Sofro calada na solidão Guardo comigo a memória do seu vulto em vão Eu tudo fiz por você E o resultado desilusão O dia passa, a noite vem A solução deste caso eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você me querer outra vez Como um dia me quis Quanto a saudade apertar Não se acanhe comigo Pode me procurar Não se acanhe comigo Não se acanhe comigo Não se acanhe comigo Não se acanhe comigo O dia passa, a noite vem A solução deste caso eu cansei de buscar Eu vou rezar pra você me querer outra vez Como um dia me quis Quando a saudade apertar Não se acanhe comigo Não se acanhe comigo Pode me procurar Sofro calada Não se acanhe comigo Obrigado.